Item 27, processo número 48100-11-53-1996-33, prolongação da concessão da usina hidroelétrica Cachoeira do Lavrinha, otorgada a empresa Companhia Hidroelétrica São Patrício. Diretor relator, Divaldo Alves Santana. Esse aqui é um caso sem qualquer pendência, ou seja, a SG verificou que foram atendidas todas as condições estabelecidas pela MP, portanto, passo direto para o dispositivo. Dando o exposto, que quando o processo 48100-11-53-96-33, voto pelo encaminhamento da OME, de solicitação de prorrogação da concessão da usina hidroelétrica Cachoeira do Lavrinha, requerida pela CHESP. É o voto. Ok, discussão? Em votação? Voto com o relator. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Dito e decidido pelo encaminhamento da OME, de solicitação de prorrogação do plano de concessão da OME, de solicitação da OME, Cachoeira do Lavrinha, requerida pela CHESP. Sim, o Friends. ы and the Cheney do Lavrinha do innovative,